Sorocaba Harley Davidson, eleita a concessionária número 1 do Brasil em satisfação ao cliente. Fatboy 2015, pequena entrada e 36 parcelas de 945, com taxa de 0,99 ao mês. Iron 883 2015, pequena entrada e 36 parcelas de 616, com taxa de 0,99 ao mês. Confira também nosso estoque de seminovas. Toda a linha de roupas masculina e feminina. Oficina com profissionais treinados da fábrica. Endereço, Avenida do Aguirre, 2.121 Sorocaba. Fone, 3333-1888. Sorocaba Harley Davidson, transforme seu sonho em metal.